Na minha cabeça, eu sou o melhor. Eu posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Eu convido vocês a me acompanhar nessa imersão. Ok, agora, lembrem-se, nós vamos trabalhar como uma competição, ok? Mas não vamos fazer as tapas, as runes, etc. Então, a primeira coisa que vamos fazer, é tirar, colocar de música, que vamos nos colocar na boa vibe. Ok, vamos tirar. Mas o que agora? Exatamente, meu irmão. Então, agora, que drill vamos fazer? Não, vamos fazer de strict drills, mas não agora. Então, vamos fazer o game plan, ok? Então, eu vou combater, qual é o meu game plan? Eu vou tirar a guarda, eu vou pousser. Então, vamos trabalhar, étape por étape, ok? Então, vamos começar apenas com os amelos ao sol. Então, a primeira round, que de take-downs, ok? Não precisa de novo take-downs. Ah, eu vi esse take-down agora, eu quero tentar. Não. Você faz o take-downs que você maitrise e que você vai utilizar em sparring ou em competição. Então, a primeira round, que de take-downs? Você pode atacar à distância ou na nuca. Quando eles atrapam o kimono, de judo, de lutte, como você quiser. É a seu dever. Mas, apenas lembrem-se que é como uma competição. Mantenha-se na minha cabeça que é uma competição. Imagina, ok, eu estou em competição, eu tenho 20 minutos antes do meu próximo combate. Então, eu me fiz e eu fiz. Eu peguei meu jogo, ok? É bom? Então, pense bem que é como uma competição. Você tem 20 minutos antes do seu combate, então você precisa de revisar suas técnicas, de peupir seu jogo. E a primeira coisa a fazer, é melhorar seus take-downs. Eu sei que algumas pessoas pensam tirar a guarda, mas primeiro, os take-downs. Depois, você pode mudar. É bom? Vamos lá. Em 2. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 drill, para entrar no ritmo de combate e fazer a montagem em choque. Nos primeiro combate na competição, é sempre o mais difícil, é sempre o mais difícil, é sempre o mais difícil. É porque normalmente não se prepara antes. Então, vamos começar com o espelho para ouvrir os poumons, ser um pouco estufado e estar pronto para lutar. E é isso, então, estirements, drill, espelho, e você está pronto para lutar, é essa a sequência. Bom, agora vamos trabalhar o tiragem para a guarda. Você pode trabalhar a distância, tirar a guarda de longe ou você pode tirar a guarda em sendo perto de ele. Você tem duas opções, você tirou e preste uma guarda, não faça nada, não faça nada, faça que o que você conhece. Se você não conhece que o que você conhece, não faça que isso. Não precisa fazer 300 renversemá, faça só aquela que você conhece e aquela que você é o melhor. Lembrando que na competição, isso vai sair do que se que você é o melhor. Então, não precisa repetir de nouvelles técnicas. Faça as técnicas que você conhece. Se você conhece que uma, faça só uma. Agora é o momento de revisar as técnicas. Se inscreva no canal, deixa lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Pessoal de Paris, venha conhecer a melhor academia de Jiu-Jitsu brasileira. Então venha, faça uma aula experimental. E é isso, espero todos vocês aqui. Ouça! Meio? Baby, a gente não sabe. Não sei. Eu vou, eu vou. É isso aí, eu vou fazer um pouco no filme. Sander, ó. Mondei. Cê bom? Obrigado e tenha uma boa noite, pessoal. Obrigado muito. Ô, Sander, cara. Não, não, é competição, né? Ô, pessoal. Eu vou fazer uma pique, ok? Uma pique. Uma pique, ok? Vamos lá, vamos lá. O nosso vlog chega a fim. LifeStyle com o nosso coach Botelo, competidor, combateu profissional de Jiu-Jitsu da equipe Melky Galvao. Hoje, você viu o atitude a ter antes de uma competição. O importante é de chegar e de chegar e de entrar já na sua bola para chegar a performar. é o primeiro combate. Ok? Então, nosso coach nos fala e nos explica cada étape a accomplir en competição. Obrigado. Obrigado a todos de nos seguir. Espero que você gostou dessa video. Se é o caso, não se esqueça de deixar seu comentário. A 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 deixar seu comentário. de qualidade. Obrigado a todos e até a próxima video. Vamos. Tchau. Tchau. Tchau.